Olá, aqui quem fala é a Adriana, hoje em especial em um dos museus mais bonitos do Pernambuco, Instituto Ricardo Brenan. Aqui, aproximadamente, é a entrada do museu. Muito bonito a área externa aqui, para táxi, carro. E aqui do lado é o restaurante, restaurante Castelo. Uma verdadeira obra de arte. Se você não conhece o museu, visite Pernambuco, aqui na Vaza, no Recife. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu vou mostrar todos os detalhes desse museu lindo, ok? Um beijo, abraço para todos. Tchau!